Esse dia de hoje é um dia histórico, principalmente para todos nós de esquerda e dos movimentos sociais, que está manifestando justamente a importância desse processo que é a indefesa da democracia. Eu acho que a direita está em uma questão bastante ofensiva em relação a isso, por não aceitar a legitimidade desse governo. Então eu acho nada mais do que justo que a população venha para a rua e apoie e se manifeste, que de fato a gente continue esse processo democrático, que muito custou a todos nós brasileiros na época da ditadura. Então, portanto, esse momento agora, tarde, ele é fundamental para mostrar que nós estamos juntos e que nós queremos os nossos direitos adquiridos. É evidente que nós temos que combater, de fato, a corrupção que existe no país. Acho que temos que resolver o problema da economia, que também tem um preço alto para os trabalhadores e para as trabalhadoras, especialmente para nós mulheres. Mas acho que não é dessa retirada de não processo democrático que nós vamos resolver o problema do nosso país. Então, nós, União Brasileira de Mulheres, os demais movimentos sociais, estamos aqui juntos nessa praça, nessa tarde, para demonstrar não só o apoio a esse governo, mas justamente de que o país precisa, de fato, avançar e não é com o golpe que nós vamos resolver o problema do nosso país. Bom, infelizmente, nós, de fato, estamos vivendo, como vamos dizer, um retrocesso com essa questão das mulheres. E é evidente, a gente sempre diz o seguinte, se essa mulher que está hoje, nesse espaço de poder, fosse um homem, eles nos usariam da mesma forma, de forma tão agressiva. Nós estamos aí completando 30 anos de vários direitos que nós adquirimos nós, mulheres, e infelizmente ainda a gente vive isso, dessa questão da violência, principalmente, contra a mulher, principalmente com a violência da imagem da mulher. E isso é uma das questões que, infelizmente, o nosso Congresso está pautando, e que a gente precisa, de alguma forma, estar bastante unidos, todos nós, unidos e unidas, para poder combater esse momento conservador. Eu acho que, por exemplo, o plano municipal e estadual da educação, que agora discute a não discussão da identidade de gênero, a questão étnico-racial, a questão da homofobia, do combate à homofobia, é uma amostra do que é isso, que é um retrocesso que nós estamos de retirada do direito. Então, nós temos hoje parcela de um Congresso bastante atrasado, e que, portanto, isso nos preocupa bastante com o movimento de mulheres, porque para chegar onde nós chegamos, nós lutamos muito, e infelizmente nós temos pautas importantes no Congresso, e que a gente está atenta o tempo todo, para poder que isso não passe, que isso não se avance. Nós temos, por exemplo, a questão do aborto, não é que nós sejamos a favor do aborto, mas nós temos mulheres que, infelizmente, morrem todos os dias vítimas disso, e que essa é a nossa defesa no sentido de que essas mulheres tenham isso como garantia. E tem várias outras questões que têm pauta dentro do Congresso Nacional, e que, para nós, é fundamental que a gente esteja tendo, para que a gente não sobra todos os reversos que a gente, infelizmente, estamos vendo que a gente está sofrendo, não só com as mulheres, mas também com a questão racial, também com o movimento LGBT, vários outros segmentos no país que estão sofrendo um retrocesso bastante grande, e que a gente precisa estar alerta, porque nós temos aí esse, principalmente com a figura do Cunha na Câmara Federal, que é uma pessoa extremamente conservadora. Legenda Adriana Zanotto